Olá, a nossa dica de produto. Hoje nós trouxemos aqui alguns calcadores pra você adaptar na sua máquina para facilitar o seu trabalho na hora de fazer a sua costura. Principalmente pra quem gosta de trabalhar com patchwork, trabalhos manuais em geral, facilita muito quando você tem a peça correta, o material correto pra você trabalhar e pra facilitar na hora de você fazer aquele trabalho com mais rapidez. Então, aqui nós temos alguns calcadores que vai facilitar a sua vida. Por exemplo, de primeiro nós temos aqui um calcador que ele é pra franzir. Então, aqui nós temos ele a bolso e temos ele também no kit. Ele é fácil de adaptar na máquina, todos os tipos de máquinas domésticas. Então, acabou aquele tempo todo de você ficar colocando lá num ponto grande, franzindo. Agora, você vai colocar lá, adaptar o seu calcador e a sua peça já vai sair franzida. Que coisa boa, maravilhosa! Então, essa peça é essencial pra você ter na sua casa junto com os seus trabalhos manuais. Além desses, nós temos vários outros que podem facilitar o seu trabalho. Então, nós temos dois kits aqui pra falar pra você. Esse é um kit, né, que a gente falou que vem de franzir. Além disso, ele vem com hastes, né, pra você adaptar. Pra você adaptar na sua máquina, às vezes você vai precisar de uma haste diferente. Geralmente, a máquina já vem com aquela hastezinha pra você adaptar o calcador aqui nessa parte de baixo. Aqui nós temos o calcador de teflon também, com esse plásticozinho branco. Pra fazer costura em geral, costura reta também. Aqui nós temos esse aqui, que é em acrílico. Principalmente pra você que vai trabalhar com plástico, tecidos mais pesados. Ele tem um roletezinho aqui que ajuda a facilitar na hora de você costurar o tecido pra ele ir mais rápido, andar o tecido, né? E aqui nós temos também um pra zíper invisível, calcadorzinho pra zíper invisível. Temos esse aqui pra fazer essa parte aberta aqui pra você trabalhar com ponto cheio, bordados em geral. Esse aqui também pra usar com costura reta. E o legal desse kit, que aqui vem mostrando cada tipo de calcador e pra que que serve. Então, ele vem todo em inglês. Só que aí nós fizemos algumas traduções aqui pra você levar, pra facilitar. Tudo em português, dizendo pra que que serve cada um de calcadores. E geralmente você vai encontrar vários vídeos também, explicando passo a passo como você fazer. Principalmente esse de franzir no YouTube. Geralmente você encontra alguns vídeos falando como que você faz com esses tipos de calcadores. Então, é tudo muito fácil e rápido, né? De você fazer, se você usar a ferramenta correta. E aqui nós temos outro tipo de calcador, que é o do Qt. Esse aqui do Qt livre. Também aqui na selva você vai encontrar. Você gosta de Qt. Aqui nós temos esse aqui que faz rosas. Aqui na caixinha tem alguns modelos de rosas que ele faz. Fica um trabalho muito bonito pra quem gosta de fazer bordados diferentes, com em bolsas, em colcha. E aqui nós temos outro kit também de calcador. Que tem 15 calcadores diferentes. Que vai facilitar também o seu trabalho no dia a dia. Nesse outro kit aqui completo de calcadores, você vai encontrar várias funções. Nós temos esses aqui que é o engate, né? Pra você encaixar os calcadores. Nós temos aqui o costura pra zigue-zague, que esse é o mais comum, que geralmente já vem em algumas máquinas. Mas às vezes pode acontecer de quebrar, de sumir. Então, nesse kit também você vai ter um de reserva. Nós temos pra caseado, que aqui tem a medição do tamanho das casas. Esse aqui de plástico. Nós temos esse aqui, que é pra ponto cheio. Ele tem essa abertura pra você trabalhar livremente o ponto cheio. Depois nós temos pra costura reta. Depois nós temos esse daqui pra pregar botão. Essa partezinha aqui pra pregar o botão. Temos esse daqui também que pode ser pra usar pra pregar zíper invisível. Ela vem com duas aberturas pra você tá colocando o zíper invisível. Temos pra bainha estreita, ou bainha de lenço, bainha invisível, que é esse daqui que geralmente as pessoas procuram muito também. Ele tem uma viradinha aqui pra você usar. Principalmente tecido de seda, crepe, tecidos mais finos. Esse calcador. Nós temos pro ponto invisível, que é esse daqui também. Esse aqui pra pregar cordão. As pessoas têm dificuldade, né, de pregar cordão. Ele vem uma parte livre pra você trabalhar com agulha. Esse aqui, todo mundo se apaixona quando vê. Leva o kit por causa dele. Que é o ponto tipo overlock. Que geralmente as pessoas gostam de dar um bom acabamento na peça de artesanato. E o ponto de overlock é fundamental. Então, esse aqui é o calcador pra fazer o ponto tipo overlock. Nós temos esse pra fazer pêssego ponto. Temos esse daqui que é pra cerzir. Geralmente isso ia acontecer de trabalhar com o quilte livre também. Nós temos esse pezinho também que dá pra você trabalhar com franzido. Nós falamos esse grande aqui que dá pra trabalhar com franzido. E nós temos esse também que vem no kit, que ele é menorzinho, que também dá pra você trabalhar com franzido. E temos esse maior pra trabalhar com acolchoado, tipo edredom, manta, né, com várias camadas de tecido. Esse calcador aqui é o mais indicado. Então, nesse kit você vai encontrar aqui uma lista de calcadores. Nós traduzimos, né, em português aqui pra que serve cada tipo de calcador pra você trabalhar no seu patchwork, né, no seu artesanato em geral. Então, os calcadores são fundamentais pra quem gosta de trabalhar com tecido. Com certeza você vai fazer um ótimo investimento. Então, passa aqui na Selga. Pode ligar, mandar e-mail, perguntando sobre os calcadores. Nós enviamos pra todo o Brasil também o kit de calcador. É uma peça muito boa. Tenho certeza que você vai gostar de trabalhar com esses calcadores. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.